O hidrogênio verde é uma palavra que passou a ser cada vez mais usada quando o tema é combustível do futuro. O assunto ganha espaço aqui no Paraná e passa pela Secretaria de Planejamento, onde está à frente o patobranquense Guto Silva. O mundo passa pela busca incessante de novas energias e o episódio do conflito da Rússia com a Ucrânia acelerou esses processos justamente porque a Alemanha e a Europa não querem ficar dependentes do gás russo. É o combustível para grandes máquinas e a indústria pesada. O hidrogênio e também os biocombustíveis buscam uma alternativa de substituição do gás natural, que é muito utilizado na indústria pesada e o hidrogênio verde tem sido trabalhado de uma forma muito forte, também em mobilidade urbana, mas não dos veículos. Eles acreditam que o veículo elétrico tenderá a assumir essa posição, mas nos veículos pesados, máquinas pesadas, caminhões pesados, navios, aviões. E o Paraná tem água em abundância para produzir energia através das hidrelétricas e para o próprio hidrogênio, já que a base é a própria água. Ele é chamado de hidrogênio verde porque na sua composição, no seu processo de separação de molécula, a energia utilizada para separar essa molécula prevende energias renováveis. Então, para relembrar sempre a H2O, a fórmula da água, o hidrogênio, na verdade, é a água. Quando você separa as duas moléculas de hidrogênio da molécula de água, de oxigênio, essas duas moléculas de hidrogênio já é o hidrogênio puro. Só que esse processo demanda muita energia elétrica para poder dividir essas moléculas. E quando essa energia elétrica é proveniente de um processo de hidrelétrica, ou de energia fotovoltaica solar, ou energia eólica, então dá-se o nome de energia verde justamente porque ela é não poluente e fecha todo o ciclo energético. De acordo com o secretário, o Paraná se prepara para ser um grande produtor de hidrogênio verde. Nós temos ativos importantes, pesquisas muito robustas no Parque Tecnológico Itaipu sobre hidrogênio verde. Nós temos a Coppel com projetos e a Senepar também já aprovadas pelo governo federal. E a ideia do hidrogênio verde é não substituir nenhum outro tipo de energia, ele é complementar, mas nós temos acompanhado que será um componente estratégico. E aí o Paraná tem água em abundância, nós temos uma energia renovável em abundância, cerca de 90% do nosso consumo de energia já vem de energias renováveis, por isso o Paraná teria condições de entrar nesse mercado. E a energia do futuro, ela deve substituir o petróleo a médio e longo prazo, porque é uma energia que provém da água. Então essa é a realidade do hidrogênio verde. As grandes empresas que trabalham em energia a nível global já estão trabalhando ou no biocombustíduo, o Paraná também tem liderança, ou no hidrogênio verde. E o que nós estamos preparando o Estado é para esse olhar a longo prazo. O hidrogênio verde não é uma realidade para amanhã ou para depois da manhã, mas nós queremos preparar o Paraná para no momento que tenhamos a tecnologia totalmente madura, e sobretudo com essa nova estratégia de consumo barato, o Paraná seja um polo importante de hidrogênio verde, não só no Brasil, mas também um polo de exportação de hidrogênio verde para todo mundo. O hidrogênio pode ser base para insumo agrícola. Se você inserir uma molécula de nitrogênio no hidrogênio, nós temos amônia. E aí nosso agronegócio do Paraná, que é muito dependente de fertilizante e amônia da Ucrânia, da Rússia e de outros países, nós podemos, através desse processo, ter duas frentes. Uma de energia limpa e a outra é poder fornecer também a nossa agricultura e poder fornecer o Brasil a partir do Paraná. É um projeto que nós estamos trabalhando a várias mãos aqui, um projeto de muita inteligência, muita ciência, mas já desenhando o futuro energético do Paraná, que obrigatoriamente vai passar por hidrogênio verde e naturalmente outras fontes de energia.